Fala galera, eu sou a Luana. E eu sou o Renato Estranho. E guys, vocês perceberam que mudou o cenário aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre pratos de arguilho. Então prepara aí que o vídeo hoje tá louco. E a essência, né? É verdade, vai fazer um review também, mano, da essência que não é. Eu não quero começar o assunto aqui falando que eu sou péssimo em combinar arguilhos. Porque é vergonhoso mesmo. Fala das variedades dos pratos aí. Se eu for falar, talvez não seja certo o que eu vou falar. Olha, tem pratos pequenininhos, assim, maiores. Tem aí com um diâmetro de 30 centímetros, mais ou menos, de 20, 25. Esse aqui tem quanto? Só pra galera ter uma noção. De uma ponta da folha do prato até a outra, deve ter uns 25, né? Certo. É grande. Esse prato, teoricamente, seria pra arguilha e grande. Só que eu, a minha opinião, é quanto maior o prato, maior capta cinza. Quanto mais, sabe? Não suja tanto. Então, tem gente que prefere colocar prato pequeno e arguilho pequeno porque acha que fica desproporcional. Eu concordo. Só que eu acho que não fica tão funcional assim. Porque a ideia do prato é segurar as cinzas que caem quando você vai bater e tudo mais. E o pequenininho vai cair tudo no chão, né? Então, tem um prato que você me deu de presente que eu achei maravilhoso. Inclusive, é o que nós estamos usando quase todos os dias lá em casa. Que é um que tem, tipo, uma redinha, assim, que funciona... Meu Deus, esqueci o nome dele. Amadeu. É tipo o Amadeu. Tem essa gradezinha e eu acho muito prático pra bater carvão. Além de pegar as cinzas que caem, a gente usa pra bater o carvão, pra dar aquela... Arrumada ali na hora que você tá fumando. O bom de prato é que tem 17 milhões de estilos de prato. O que eu acho muito da hora do prato é isso. Ele serve pra pegar a cinza, óbvio, mas tem que ter um designzinho bonito. Tem alguns pratos que você fala que são os seus favoritos, assim, que você olha e fala... Cara, tem uns pratos da EBS. Esse Próvia Imperial também, eu acho pratos muito lindos. Eu não curto muito o prato mais quadrado, assim, tem uns mais quadrados, assim. Eu acho que não fica legal. Tem umas formas meio estranha mesmo, assim, sabe? Esse aqui eu acho da hora. Tá um formato, vamos chamar... Lotus. Que lembra? Uma Lotus aqui, óbvio. Sim. Não lembro. Eu acho que esses com o formato de flores, assim, eu acho bem mais bonitos. Tem alguns, cara, que eles são cheios de detalhes, assim, né? E daí eu sempre fico na dúvida. Será que dá um saco de limpar aquilo? É. Tá ligado, assim, vai o quê? Vai pegar uma escova de dente, vai ficar estregando... Eu gosto da praticidade, mano. Pra mim, prato tem que ser prático. Inclusive... Ah, não tem um perto aqui com a redinha. Tem um aí? Eu tentei procurar no agilha, tá lá. Eu acho esse prato da Suta também bem bonito. Nossa, esse é da hora mesmo. Eu acho muito lindo esse prato. Ele é simples e objetivo, sabe? E eu quero saber uma coisa. Eu percebo, Lu, dependendo do material, obviamente, que é feito o prato, tem uns pratos que eles são mais leves e mais pesados. Esse aqui, por exemplo, ele é um pouco mais pesado. Isso não desestabiliza o agilha de alguma maneira? Não tem absolutamente nada a ver com o que eu tô dizendo. Porque sempre que eu pego um prato que é muito pesado, eu fico morrendo de medo, sei lá, vai ficar mais fácil de cair o agilha. Na verdade, é o contrário, né? Se você tem um prato leve, você vai bater o carvão na ponta do prato, às vezes o prato dá uma desequilibrada, assim, pode cair o carvão no chão. Isso já aconteceu comigo várias vezes. No prato pesado, não. Você pode colocar ele na extremidade do prato, que o prato não vai balançar. Fica aí a dica pra você, entendeu? Eu sei que tem problema de derrubar a argilha, às vezes, porque tem uns pratinhos que é meu senhor também, né? Parece uma folha sulfite, de tão fino que é. Você esbarrou, ele já amassa. Então, fica aí, pega um prato pesado, na hora de você bater o carvão, você não precisa ficar no desespero. Porque eu fiquei pensando, imagine, você pega um pratinho leve, você vai bater o carvão, que a gente é meio ovo lá em casa, né? A gente faz assim. Se for fininho, já tinha virado isso aqui. Inclusive, vocês viram a cara de tensão que a Lola fez? Eu olhei pra elas, eu sinto... Eu que tá perto da vangueira, né? Eu sinto... É, ia ser um evento. Mas vocês iam ver ao vivo, entendeu? Porque que é bom um prato um pouquinho mais pesado. Qual que é a média de valor dos pratos? Eu sempre fico com essa ideia. Eu falo, mas a gente pega, eu falo dos mil produtos, a galera não tem noção do preço. Eu falo, qual que é a média de valores dos pratos? Cara, tem prato a partir de 15 reais, os 10 reais, depende do prato, do tamanho dele, da marca. Esses assim, são mais caros, né? Sim, que são mais pesados, são mais elaborados. Gente, isso aqui é cheio dos desenhinhos. É um negócio bizarro, esse troço aqui. Não, sei lá, fiquei pensando, isso aí é um negócio da hora da gente fazer, assim. A gente pegar, tipo, ver como que fazem os pratos. É uma chapa de alumínio, daí que coloca na máquina. E tem... Injeto, sei lá como é que funciona. Vou perguntar para as falhas. É, vamos pegar essa informação, porque é interessante de falar para as pessoas como que foi feito. E uma coisa que é muito da hora de falar de pratos também, o mercado de pratos mudou muito. Eu não lembro, lá atrás, a gente poder customizar o prato. Era o que vinha com a arguilha e acabou. Hoje, agora, tem 17 mil modelos. Olha a quantidade de variedade que tem. É um negócio absurdo. Então, já fica aí a chamada para vocês que estão assistindo esse vídeo. Vocês querem comprar um pratozinho, dar uma estilizada, porque vocês têm que combinar, né? Ah, prato manda muito. Mano, diz muito. Olha, fica muito da hora. Eu, na minha teoria, é assim, eu gosto de combinar prato, stin e jarro. Recente rocha e mangueira, não me importa. Mas agora o prato, stin e jarro tem que estar ornando. Tem que estar bonito, senão não dá. Senão você olha e fica... Então, basicamente, todos os arguiles que eu montar na minha vida, eu sei que eu não vou agradar a Lu, porque quando eu acho que está combinando, não está. A gente teve... A gente teve esse teste hoje, inclusive. Ele estava montando um arguile, e eu cheguei e eu vi o jarro assim, falando que era esse jarro, não está legal. Aí eu já na lata falei assim, Renato, que tal esse jarro aqui dele? Não, trocou, trocou, porque não tem condição, entendeu? Eu não sei, eu não sei combinar os negócios, e acaba ficando um horror o tempo inteiro. A dália, blue melon, o que tem nessa essência, Lu? Cadê? Blueberry e melão. São frutas doces, e a essência não ficou enjoativa com a carne. Então, exatamente, eu estou começando a quebrar aquele meu conceito de não gostar de doce, porque tem essências que são um pouquinho mais doces, e eu estou conseguindo fumar de boa, acho que eu só tenho problema com um tipo doce absurdo. Chocobol, não tem como, você fumar chocobol para mim é um mistério até hoje. Mas enfim, qual que eu fumo doce? Tru da tru, para a gente fazer uma review aqui, para vocês verem a lágrima escorrendo do meu olho. Fica aí uma dica de essência para vocês, a dália, a blue melon, tranquilinha, eu senti bem marcante o gosto do melão, está ali, dá para sentir muito bem, e eu acho que é uma essência que dá para você harmonizar com várias outras, inclusive. Suiz bombom. Fica aí para vocês provarem, faz aí na tua casa. Vai ficar muito bom com o suiz bombom. Perfeito, cara, eu quero saber se vocês gostaram dessa essência, e uma ideia muito da hora para vocês agora. Cara, pega no teu Instagram, tira a foto dos pratos que vocês usam, quais são os pratos que vocês têm, e mostra para a gente a combinação que vocês colocam no argue de vocês, para a gente dar aquela bisolhada, né? Só para ver se não sou eu que faço só as combinações feias. Estou torcendo demais, com quem mande uma foto toda zoada, para eu me sentir um pouco melhor. Guys, espero que vocês tenham gostado para caramba desse vídeo. Esquece de se inscrever no canal. Lu, o que você tem para falar a respeito de pratos? Tem muitos modelos de pratos legais que fica muito legal em arguiles, e você pode usar prato grande em arguiles pequeno, que não fica feio, e fica funcional também. Sei lá, às vezes pega uns três pratos, entendeu? Deixa lá no teu armário, para você poder variar, na hora que você estiver fumando, para não ficar sempre a mesma coisa. Porque não é todo mundo que é igual a Lu, que tem 20 arguiles, né? A gente tem que, né? Pronto, falei? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, guys. Esquece de deixar o like, compartilha, nos segue nas redes sociais, e tem que ativar o sininho, guys. Vocês ativaram já? Eu acho que tem um bicho voando em mim. Não sei, eu senti um bicho na minha cabeça agora. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para vocês, falou! Guys, não se esqueça do cupom de desconto. Caraca, tem desconto na loja ainda. 5%, então corre lá no site use. Já aproveita para provar os pratos, eu pego uns pratos para provar, porque não sei se vocês vão poder comer, mas enfim, você vai provar a batida de cartão. Tá valendo. Abraço, guys. Obrigada, guys. Grande beijo. Eu gostei dessa essência. Boa, né? Sutil, não é a gente ativa. Bela recatada e dolar. 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 Obrigado.